E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que você se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é eu hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro depois você vai me ajudar Um dia quem chora, você nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando, faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando, enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando, melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Só que cê me deu o acerto da morte Só que meu mano, agora que deu uma chance eu vou te falar Até porque de chance tem uma outra e eu nunca vou mais desperdiçar Não, eu só dei uma arma e falei Croi, pode atirar, mas tô de capacete e tô de colete Você pensando que a vida é GTA Antigamente você perdia louco de cantinho, hoje é louco de whisky Muitas coisas não mudaram no nosso caminho Mano, mato você mano, agora eu acabo contigo Tipo a bola 8, falou de internet, passa tempo mano Você é internet pedindo biscoito E o que você não consegue fazer, isso aqui eu acabo contigo, isso é sério Eu mato você agora meu mano, é dentro de um whisky Na caixa é um mistério Na caixa é um mistério, cê abre a Pandora e aí cê me acha Me chamaram biscoiteiro por tá quebrando MCs no efeito bolacha Tá ligado que é olho de Horus, mas olhando pra ser desse jeito Você é só um olho de óleo Lembra que ele falou que tá com meu dinheiro Meu mano, só para então se controla Mano, eu juro que agora eu tô rico Mas não vai achar que eu comprei a Pandora Você sabe que agora eu te mato meu mano, já percebeu que cê não sabe? Porque eu mato você agora mano, percebeu mano que a caixa é uma chave Nossa batalha, há três anos foi um divisor de água Tanto na sua vida quanto na minha Por esse motivo eu tenho as palavras Depois cê entrou na Pineapple Fez sucesso e fez nas batidas Então pode dizer que eu sou o segundo abacaxi que mudou sua vida Olha meu mano, essa é a mentira Então eu tenho uma iniciativa O seu filho quer ser o guri, mentira É ironia Faz a Blazer voltar, faz a Blazer brecar Cala a boca meu parceiro, hoje eu vou te ensinar Olha tua cara, cê nunca olhou no espelho A única coisa que cê faz é a Blazer te ignorar Por isso... Você não entende mano, são esquadros Uma vez, mas você fala olha só que ironia Com os proponentes garanto que eu tinha tentado me matar primeiro Eu não entendo como é que vai ficar Minha mãe me chorou de feliz pelo que eu fiz Mas pergunta se antes de fazer ela chorar Eu não tive que me matar e matar o milhão de MCs Um milhão de MCs Matando um milhão de sonhos Mas é pra eu matar nem o seu Eu te compreendo enquanto eu componho E realmente eu vivi na favela Entre vielas, a terra de castalho O pânico da sul também era o da norte E no momento era a morte pra caralho O pânico da sul e o da norte ainda é o pânico de São Paulo Então cê tem que pegar a visão e não discernir Porque nós nunca que vai tá atrasado Tá ligado? Eu tô pra matar mesmo E o bagulho é louco, é pra me salvar Mas não me julgue, eu não criei a guerra Eu não montei um fuzil, eu só aprendi a atirar Você falou de matar ou morrer Você já entendeu o pior Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente e eu tenho uma só Até porque eu vou tá explicando Cê tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entregar o que eu tenho não é uma opção Posso falar como é que vai ficar Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer Sei que o dia vai chegar Mas eu tô pronto pra trocar até acontecer E se é você que tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá inseguro que vai ficar, irmão Não tem pra onde você correr É porque não é somente eu vou fazer confusão Pra você absorver Porque eu tô me cebando de uma conta Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato Eu tô tomando na lata Vou fazer esse jeitão Cê tá ligado que eu já tô na linha Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Pode vir você em toda a sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Falo hoje que vai jorra-chang Vou acabar com o tingue Só de caça ou loucana Roda a porta Eu rimo na rima Eu tenho disciplina E meu mal nesse é a clima Eu deixo o teu dizer Cê vai ficar frustrado Você vai a vitina A vitória aí de baixo Essa é a minha parada Vai se fuder Você não é a roupidão Você não vai lá derrubar Eu vou na moral Eu acesse por Deus Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu Mas só você que é favelado Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai pro fundo do poço Ainda o sangue tá rito E você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você rima pro dinheiro Não paga o Uber não Você tá fodido Não valorizando quem paga De quebrada Eu remunerro pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha telhadeira É o mesmo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu suco fomento Eu passo morrer com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu sei Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo Quem mais sabe dividir Quanto é que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quanto as batalhas tem quem Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou jogar Você me desvelheceu Na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo Com quem é sujeira Eu vim fazendo inteira Eu vou jogar Sua boca Trave em você Merda Nunca fiz um corre Você não deu Rima de troca de moeda No 3 Aê Essa aqui é a sarrinha Porque não é você Que rima Tá batizinha Faz favor Eu também tomei A cena de assaltos Juntam a moredinha E pego o megafone Pra chorar alto Mas vai fazer O corre mesmo pra você Usou guia para todos Mas vai primeiro correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar O megafone Na construção Eu já tô se atacando Com mais de na mão Demorando Você tá se atacando Com mais de na mão Não se tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu tô desnalizado Cinturão a cinturão Face Olha mereka Você é MC Se eu tô te frustrada Eu nem estaria aqui Aê Você não consegue entender, eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Eu mato esse branco no trio, é, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra Ah, eu tomei sua para o seu trio, mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1, Dudu, Gantt, você perdeu Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor Eu tô acelerado, eu não tiro perto do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu agora, mano, pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano, pode patruta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cantinha competente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o cante está muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu imprimo vocês três de vez Não importa se for no U.S. em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Ieeeeee Mano, você viu a Amentiná Prevendo o futuro, pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se o bom cante for do seu lugar, eu acredito São Paulo, aqui é o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos sempre falam Mas tudo soga nesse bota, no final toma um pau Penso, não vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só vai a Amentiná Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o cante fosse Aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Ah, peraí, nesse chique tá faltando